Há uma forte linha que nos une ao arquipélago dos Açores. No município de Penha, a armação de Itacoporui é um notável berço da imigração. Em Bombinhas, a riqueza das tradições fortalece os laços com o passado, a pesca artesanal, os engenhos de farinha. Em Bituba, tem a Casa Açoriana Santana de Vila Nova, no bairro onde chegaram os primeiros colonizadores. E o que dizer de Laguna, com o Centro Histórico tombado pelo patrimônio nacional? Andar pelas ruas estreitas daqui é um encanto aos olhos de qualquer pessoa. Em São José, a conexão com os imigrantes está bem à vista no Centro Histórico. Aqui foi erguido um dos maiores monumentos que retrata a chegada das primeiras embarcações. A presença da cultura açoriana está em toda parte. No mar, na história, no patrimônio, na literatura e na identidade. Nós sentimos-nos muito honrados e prelegiados de cada vez que atravessamos o Atlântico e vimos visitar a nossa cidade irmã de Florianópolis, no grande estado de Santa Catarina, que é um estado irmão do arquipélago dos Açores. Temos uma cumplicidade histórica com 270 anos e sentimos-nos imensamente gratificados pela circunstância de podermos ter dado um contributo a partir de 1748 para o povoamento do sul do Brasil e, em especial, do estado de Santa Catarina, sendo hoje, como é, o estado com melhor qualidade de vida em todo o Brasil. É para nós o motivo de orgulho termos dado este contributo e de cada vez que vimos a Florianópolis trazendo este abraço fraterno de Ponta Delgada, sentimos-nos em casa. Somos sempre muito bem recebidos e vimos com vontade de reforçar relações entre os Açores e Santa Catarina. Eu penso que os catarinenses serão os mais habilitados para falarem da influência aqui no estado e na construção do estado, da influência açoriana. Mas eu gostaria de, respondendo à sua pergunta, apenas lhe dizer que é emocionante, não apenas para, enquanto açoriano, mas, enquanto responsável político, ver a forma como aqui em Santa Catarina se estima, mais do que se estima, se acarinha esta identidade, esta história, no fundo, esta ligação afetiva. E uma das razões da minha visita aqui é exatamente a de reconfirmar, se isso for possível, através da política e do ponto de vista institucional, é aquilo que o coração e o sentimento já fez há muito tempo, que é exatamente essa ligação. Nós vivemos num lugar em que as pessoas são apaixonadas pela cultura açoriana. E onde o povo se diz açoriano, qualquer manezinho, qualquer nativo aqui do Boutorocatamense diz que é açoriano. Então, isso de fato, como dizem em Portugal, é uma mais-valia. Nós somos irmãos. Bota irmão nisso. Nós sempre nos consideramos açorianos, até quando não sabíamos onde eram os Açores. O sonho é conhecer Açores. De onde veio a nossa renda de biólogo. Então, eu queria ver de onde veio, eu acho que para sentir na pele o quanto é importante aquilo que eu estou fazendo. Já eu sou manezinha, né? Descendente de portugueses. E eu ouvi a minha mãe cantar, às vezes. Lembra o que essa música? Eu lembro minhas origens, né? Minha avó, minha mãe, as rendeiras. A infância. A infância, a Lagoa da Conceição. Eu tenho certeza que quando a gente preserva a história, a cidade, a gente está preservando a nossa identidade. Nós conseguiremos moldar as futuras gerações com base nas informações que nós recebemos. Então, manter as tradições são muito importantes. Nós precisamos ter orgulho, nos envaidecermos das nossas origens, rebuscarmos as nossas origens. E aqui é uma grande oportunidade, mostrando que nós temos a preservação da cultura, da arquitetura açoriana, dos costumes, da pesca, e de tudo aquilo que a gente herdou dos nossos antepassados, que vieram aqui desbravar, dar os primeiros passos no litoral sul do Brasil, no litoral catarinense. E temos um blique printando as bandeiras do divino. Ele, ou a Irmandade do Senhor dos Passos, fazendo com tanta tradição a sua festa, ou nós mantermos ainda as nossas tradições das bruxas, o pão por Deus, determinados alimentos que ainda é comum da nossa cidade, falas, palavras, que eles mesmos que estão aqui agora, eles dizem, nós estamos descobrindo os Açores outra vez. Que descoberta fantástica! E principalmente estão descobrindo que nós estamos aqui e somos uma parte daqueles que um dia chegaram aqui. E que esse estado de Santa Catarina é um estado riquíssimo. A cultura típica de cada localidade foi relembrada e valorizada. Mais de 60 instituições de todo o estado contribuíram, com exposições e apresentações folclóricas. O desfile abriu o segundo dia do evento e aconteceu no centro da cidade. Foi um momento de encontros entre tantos participantes da festa. A população da cidade prestigiou a cultura soriana que passou com graça e orgulho, desfilando a beleza de sua história. O desfile reuniu mais de mil participantes e pelas ruas de Floripa atraiu olhares dos moradores que se envolveram na celebração de um povo. As tocatas choraram as saudades da terra que ficou para trás. Mas também comemoraram a fertilidade do novo solo onde a vida se fez próspera e feliz. João Borges Fortes, um escritor gaúcho, ele caracterizava a imigração açoriana da seguinte forma. Ele disse que o açoriano chegou no Rio Grande do Sul, conheceu o cavalo, que ele não tinha afinidade com o cavalo nos Açores, conheceu o cavalo, montou e tornou-se um gaúcho. Esta é a origem do povo gaúcho. Essencialmente, um açoriano a cavalo. Então, a importância é muito grande. Hoje, se você considerar o estado de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, quanto ao índice de desenvolvimento humano, questão de saúde, de educação, nível cultural, com certeza nós nos destacamos no cenário nacional. E não é por acaso, é por esta herança açoriana que muito contribuiu para que nós fôssemos hoje um estado, dois estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estados de bem-estar social. Nós precisamos, de facto, para que esta presença açoriana se complete, ter os nossos produtos cá, como os queijos, como os vinhos, como o chá ou como o mel. Existe uma campanha de informação com criatividade e que as pessoas possam assemelhar e possam recuperar aquilo que há alguma história perdida, mas que é uma história importante. Não só para o passado, mas também para projetar o futuro em termos de intercâmbios que possam existir entre as duas regiões. Aqui nessa comemoração nós temos a oportunidade de poder disseminar ainda mais essa cultura. Eu já tive a oportunidade, no ano de 2009, como presidente da Câmara, de receber um convite e visitar duas ilhas nos Açores. Me senti em Florianópolis, especialmente na Ilha Terceira, com aquela caracterização das ruas, muito parecida com as nossas ruas do centro da cidade, dos bairros. E é uma oportunidade de todos aqueles que se dedicam aos estudos da cultura açoriana, de conhecer um pouco mais, ter o intercâmbio cultural de maneira mais intensa. Oh, musa do meu fardo, Oh, minha mãe gentil, Te deixo consternado no primeiro abril, Mas não ser tão ingrata, Não esquece quem te amou, E em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Você se sentia em Florianópolis, Ou você se sente 부분 de amor que eu fui realmente e me pediu Magazine elevado por partes. Obrigado.